Aí, uma água pra tarde, tá? Seu pegueu... Fabio, aonde você vai? Onde? Lá, como vocês podem ver, ele... Ele carrega água nas... Enche aqueles tamborzinho do lado, que se chama Anca. E pra poder transportar a água até o sítio. Porque lá só tem água, mas é uma água saloba, salgada, né?